Na resposta à acusação, você com as preliminares e com o mérito, você consegue aí às vezes dois pontos, dois pontos e meio. Então é muito importante você ter cuidado com a parte das preliminares. E aí eu alertei a vocês que quando nós estamos procurando preliminares, nós estamos procurando falhas, erros, equívocos de natureza processual ou procedimental que me permitam pedir a anulação do recebimento da peça acusatória e a consequente extinção do feito. Na hora que eu estou buscando preliminares, eu estou catando todo e qualquer erro porventura cometido até aquele momento. Quem processa tem que processar exatamente como a lei prevê. O Estado, o ente administrativo, ele não pode manifestar a persecução criminal contra o cidadão fora das regras previamente previstas na letra da lei. Qualquer coisa que fuja a essas regras, qualquer coisa que quebre essas regras, deve, na resposta à acusação, ser apontado a título de preliminares. O Estado, o ente administrativo, 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 Tchau.